salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo parte 4 do vareta piratone vai ter uma sete tem umas quatro a sete não mostrei ainda cadê é mesmo ainda continuação do motor rapaziada parte de baixo está fechado já fechou de bala que o pessoal não viu o balanceamento vira-brequim você quer abrir porque não é cola né mano é rapaziada olha aqui então é que assim ó é porque não vai abrir porque não tem cola esquece cola aí rapaziada olha aqui é conjuntinho bonitinho vou mostrar todas as adaptações que foi feito vira-brequim balanceado esse motor que é um motor de 99 não usa balanceiro então teve um segredo no balanceamento aqui porcentagem mais alta a porcentagem é mais alta foi vamos ver vamos ver vamos ver como que tá o trem aí é rapaziada esse motor aqui eu falava você mais um pelo e chega trazendo cilindrada hein pelo pelo e aí é um dia nova câmbio novo valeu o câmbio rapaziada ó olha o câmbio olha o vira-breque a vocês só cortou só funcionar não não que não tem só um fatiamento que tem tudo calculado aqui é cálculo tem censura aqui ó porque tem censura aqui porque tem tudo tem um cálculo para chegar aonde chegou nos resultados que amor uma coisa mais importante que eu quero reforçar aqui não é só o balançamento vira-brequim é o net automaticamente essas carcaças aqui na hora que você abre carcaça ela tem um problema sério com a limitação certo correto aqui no caso ela já história essa lubrificação aqui ó é isso aí ela se eu não me engano é a lubrificação acho que do câmbio é ele que nós já encheu de uma cola de titânio e fechar o daqui entendeu para não vazar olha aqui para dentro não vazar olha para dentro e eu fiz uma outra lubrificação aqui entendi que ela pega daqui rapaziada ela sai daqui ó dá para pegando aqui ó pegou ó dá para ver certinho lá o furaquinho rapaziada ó furaquinho sai lá a lubrificação vem daqui daqui da bomba né que vem da tampa para cá só sai daqui e é isso aí e aqui também onde estourou a gente passou uma cola titânio aqui fechou também ó tá fechado essa parte aqui não não vai lubrificação para cá nada tá tudo filé vira-breque balanceado olha como que passa longe o curso só passa perto mas não vai passar longe entendeu então é isso aí pode né pode fechar a tampa e eu tô vendo que tá faltando um uma uma peça principal que precisa dela antes de fechar para cima a o comandando o comando 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 de válvula corrente de comando corrente comando então já vou mostrar para vocês o comando vou mostrar o nego bala fazendo o comando rapaziada e o comando vou deixar esse aqui é um comando que a gente manda no mercado livre certo esse é um comando que vai para o mercado do mercado livre de moto original para moto original até quatro milímetros cara consegue montar é esse comando aqui deixa eu ver esse é o comando vendido quem quiser comprar esse comando é só entrar no link que está abaixo no nosso site 99 titã 2000 é isso aí vai é eu vou melhorar ele mais um pouco mais um pouco por quê porque essa moto aqui tem um pouco mais de curso e um pouco mais de pistão um pouco mais um pouco muito e outra coisa para você receber um comando desse aqui no seu motor você tem que principalmente ter preparado seu cabeçote é isso aí entendeu senão você colocar no cabeçote original infelizmente ele não vai aguentar entendeu não vai aguentar vai vai pegar nas cavas ou vai dar a cor de mola tem vários fatores então esse comando aqui vai prontinho para você colocar no seu motor original ou quatro milímetros ou o que for entendeu é isso aí rapaziada olha aqui como que ele já é um comandinho gordo já já bonito você vão ver como vai ficar daqui a pouco e para aí mas é fala para nós aonde você vai fazer esse comando aqui rapaz na marca que tem ó vamos lá mostrar para galera nem que não é corte comandinho rapaziada essa máquina aqui cara é nossa o bagulho é top mano se quiser colocar dentro da gaveta de cueca cabe você quer saber se está usando a máquina ou não é só ver a toelha que ela faz vamos ver aqui então aí olha aqui essa aqui usa rapaziada olha aqui o tanto de pó rapaz eu não vou ligar o frechômetro aqui porque a bateria está para acabar a propósito mais importante aqui todos esses comandos que a gente vende no Mercado Livre eu revisei todos é mesmo seja todos foi passado por uma máquina do xerox aqui todos foi feito a base zerada os 180 graus dele zerada os levante foi reajustado do do comando então aqui a partir de hoje os comandos aí perfeito tipo praticamente comandos aí rapaziada zero 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 rica base é 180 graus zerada não tem então nego bala vai fazer esse comando aqui e vai mostrar para vocês a base dele como que vai ficar na máquina é perfeito é isso aí rapaziada você que tem uma oficina você que mexe no fundo do quintal e quer preparar seus próprios comandos é só você entrar em contato com xerox ou com a inex moto pelo instagram ou pela descrição do vídeo vai tá contato deles vai lá e entra na fila porque essa máquina que vende igual vender água isso mesmo e água vou falar para você e outra coisa você não sabe fazer comando quer aprender a fazer comando quer saber como funciona o comando abertura como medir um comando tem o nosso parceiro félix a líder motos instagram dele também vai estar passando aqui rapaz já entra em contato também pelo instagram ou pelo contato que vai estar na descrição e marca o seu curso que ele faz curso a cada dois meses então já fecha a turma aí a cada dois meses então já vai garanta sua vaga para esse barato bacana tanta marca tanto cursa só falar que veio para outro giro que eles têm que dar um super desconto médio comando aí que vai para os motores hoje irinaules quantos mil de levantes tem esse comando aqui ele vai com deixa eu medir aqui vamos ver aqui mais ou menos seis cinco ele oscila um pouquinho seis ponto quarenta e pouco seis pontos cinquenta e pouco mas vou dar seis pontos cinquenta e um esse é o comando que vai para galera colocar na moto original e para aquele motorista mas é um comando mais ou menos diferente ele vai ter dois milímetros a mais de mais relevante aqui vai beirando vai beirar uns oito então aqui no caso na verdade vai dar um sete e meio aqui o 180 grau vai ser reduzido em mais ou menos um milímetro e meio a dois milímetros só que aqui a rampa do comando vai ser um pouco mais agressivo você entendeu então mostra de fazer um panetilma um pouco fazendo ele vai né mostra vamos vamos já vamos ensinar para quem tem uma máquina dessa mais ou menos o cara quer fazer um comandinho desse que qual que é o comando mais fácil para fazer acho que é o de vareta né ah na realidade em qualquer comando mano o mais difícil eu sei que o mais difícil de fazer é o de twister por causa que é quatro nariz né é o mais difícil de fazer é impossível aqui no caso tem dois métodos de usar essa máquina aqui você pode usar pode ser desenvolver um comando que você quer vamos por assim que eu faz desenvolve um nariz vou lá e teste deu bom certo aí você vem e faz a cópia lembrando aqui não vai ser cópia tá o neguinho vai desenvolver o comando que se fosse copia a gente vai pegar um comando pronto colocar aqui passar a leitura e copiar mas no caso aqui a gente não tem nenhum comando desse com um alto levante pronto então a gente vai desenvolver o comando prende ele na máquina que eu vou filmar você fazendo um pouco aí rapaz olha como que é ó ó aprendeu olha como que é rapidinho aqui ó para você não tem que ficar medindo no paquímetro o que que você pode fazer ó aqui a base tá zerada você vem aqui você zera a base ó ó ó ó aqui no caso a base zerada entendeu então automaticamente não trava não por causa do pó rapaziada resumindo que tá usando a máquina tá sendo usada viu aqui automaticamente tá zerada a base para você reduzir o milímetro aqui vai já vai acusar um milímetro aqui demorou entendeu então você não precisa ficar medindo para aqui fechou e começou as obras rapaziada olha isso ó e assim vai ó e vai poder lá no modelando se você que tá assistindo não entendo como funciona esse retrabalho aqui mais uma vez entre em contato com o perex ele vai estar passando o curso vai estar ensinando vocês a fazer esse trabalho ó então não vou filmar tudo aqui porque vai demorar um pouquinho quanto tempo mais ou menos seis meses comando cinco minutos é mais ou menos cinco minutos tá então não vou deixar cinco minutos aqui não vai ficar um vídeo muito grande tá já volto com o comando pronto tá pronto deixa eu ver deixa eu ver o comando cada um tira um print de cada um faz edição e compara o modelo do nariz então vai eita porra deixa eu ver certinho mano aqui olha a marquinha rapaziada deixa eu dar um momento para focar aqui ó nossa agora focou na lixa grossa top hein olha aí o bala nem tá trocando a lixa hein rapaziada vamos medir então ficou mano o comando ficou 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 ficazado ó vai mede mede vai você vai ver se você sabe medir vamos mostrar como que mede um comando rapaziada vai zerado você vem aqui olha como que mede um comando ó você coloca ele no ponto máximo aqui do nariz ponto máximo do da abertura do cami ó zera aí zera para quem tem um pouquinho digital tá dá para fazer isso senão você vai ter que fazer de outro jeito e vem e mede aqui ó sete e meio de levante eu perdi você é bom no calculador no trem você tá doido rapaziada então tá aqui aqui como que é vixi agora tem que chamar a instrução do profissional mas antes de você montar aqui eu tô ligado você deu um talento no pistão mexeu na altura fez tudo pronto faz uma pré montagem que eu já volto a mostrar para a galera faz ao vivo quem sabe faz ao vivo vai então vamos ó escape admissão olha só fez forra fez cavinha pistão setenta milímetro rapaziada olha só não mostra mostra o cilindro onde você colocar para a galera olha isso a qualidade rapaziada olha a qualidade dessa plana do cilindro mostra em cima olha isso olha aí rapaziada agora para vocês verem a altura que ficou esse motor eu não consigo ligar o flash aqui porque o salário tá para colocar a bateria olha aqui rapaziada como que tá ficando esse motor comando tá pronto agora e olha aqui a taxa esse motor vai andar no álcool vai andar mais ou menos aí com 13 de taxa nossa moto não vai usar nitro não vai usar metamol vai usar só álcool mesmo olha aqui bonito hein a qualidade mano olha lá embaixo do trampo olha aqui descendo o trem olha isso não pega em nada hein passa tudo livre rapaziada pode ir já já filézinho olha que balanceamento vai cortar o dedo aí você vai ver tá bem balanceadinho assim né com o balão eita filete olha aí rapaziada estão usando Zayma lembrando também já vai no Instagram da Zayma para eles mandarem eles mandou esse pistão para a gente também mandou o cabeçote cabeçote já mostrei no último vídeo aí o duto feito ó válvulas tamanho de estrada né trinta e meio por na verdade ela é um pouco maior que de estrada trinta e meio por vinte e oito mostro o dutômetro aí dutômetro não dá para ligar o flash mas dá para vocês ver aí rapaziada a bateria vai desligar então rapaziada esse daqui é o vídeo esse é o motor parte 4 parte você vai 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 fazer os trampinhos aqui né a embreagem é travada ah do jeito que negócio então a embreagem é travada da vareta do jeito que negócio neguinho nossa não precisa nem travar estouro estouro só vou tornear limpar aqui ó afinar os dentes fazer o volante afinar os dentes vai ficar igual o meu então se afinar os dentes aqui eu vou aliviar o volante deixar levinho vai mede dois quilos agora o nego bala vai lá na outra loja porque né não compraram torno para essa loja ainda e a gente volta para mostrar tudo pronto sai ou não sai esse motoramento aí nego bala rapaziada dá só um bico no volante agora agora tem bateria para ligar o flash olha aqui ó nossa tá parecendo um pião esse volante todo aliviado olha aí rapaziada então aqui aqui foi feito parte de baixo fechada comando mostrei já para galera o comando pode virar aqui pode aqui rapaziada olha o comando olha o comando ó adi Maria a largura daqui da ponta é a mesma largura das costas aí tem outros modelos aqui para a gente testar também mesma coisa mas tem vários comandos que o nego bala fez aqui ó tá bom tem esse aqui né certo se caso não coisa tem esse aqui isso aqui é a última opção meu pai rapaz rapaziada se você quer fazer um comando desse jeito com essa qualidade já entra em contato com xerox e com o inects motors e garanta sua máquina porque a máquina é top né neguinho é top né é isso aí então rapaziada e para quem assistiu o último vídeo olha aqui ó vai pintar vai dar uma pintada aqui nela então dá uma pintada dá uma pintada aí para dar a partida nele vou dar três espirradas de wd-40 aqui dentro galera uma duas três meu deus será que não fica o carburador como dale como eu falei no último vídeo eu não falei né nesse vídeo é eu ia aliviar aqui a parte de embreagem só que eu decidi não aliviar porque já é leve né mano que geralmente a gente faz na embreagem 150 que a gente acontece a gente vem tira aqui ela tem um jogo que tem as molas e coisa que é travado e ela é levinha né mano a nem aqui no torneio não compensa nem com uma moto de andar dia a dia na rua moleque vai querer dar uns graus exatamente não é moto de corrida não é moto de racha meio perigoso então tipo assim o motor já vai ter bastante torque então não quero arriscar mas enfim é é bom se você tiver aí a disposição de andar dia a dia dessa forma aí é interessante sim é isso agora entrou nós daí tem que ó tem que bater o dente aqui mais um detalhado lá é isso aí mesmo meu filho ó bomba aqui tá tudo revisada a sua encrenagem lubrificada aqui só para lembrar aqui a gente vai vai usar essa original dele uma ponta de competição edição se bem que essa aqui é ela é bem mais resistiu do que a de 150 mas vamos pôr de competição que a gente tem as competição né o meu medo é quebrar porque o motor já não vai ser mais assim tipo assim a montou só um setentinha básico né não é só um setentinha vai virar para arrebentar então é isso aí colocar gira é perigoso quebrar e aqui tá já tá com os anéis tudo tá olha aqui é só que eu falo para eu posso colocar o pino porque ó é tem um caso grave aqui no pino que o pino aqui vai ser já é cortado já o pino que vai ele vai pegar ele vai pegar aqui na camisa não não na realidade e que o pino que pega na camisa é esse aqui né ah esse aqui que passa lá para dentro né né como ela já fez aqui a lá rapaziada já tá cortado ó então já tá entrando a camisa essa parte aqui é para passar o pino não dizer que é para isso aqui acontece ó eu explicar é geralmente o que acontece aqui no motor vareta é que o balancinho pega aqui bem na lateral da engrenagem se você filmar desse lado aqui você vai conseguir mostrar para galera no caso tipo assim já veio assim ó vem daqui ó vem daqui que você consegue ver se consegue se consegue acho que não dá para focar ele tem o o balancinho ele pega aqui olha entendi ele passa um pouco do grau e raspa e raspa aqui você entendeu o que que eu fiz só é coloquei uma arruela aqui do lado ó aqui na parte de trás do comando você entendeu e ele automaticamente jogou essa engrenagem um pouquinho mais para cá a arruela é coisa de meio milímetro olha lá ainda então ela jogou um pouquinho mais para cá entendeu jogou para fora sentido volante isso aqui eu vou jogar um pouquinho mais para cá então é aqui ele tem uma folga você não tem uma forma considerável até que bastante então eu vou pegar vou colocar um uma arruelinha é antes desse do balancinho aqui ela tem uma arruelinha ondulada aqui ela é para na verdade tirar um pouco da folga né exatamente eu coloquei quatro prisioneiros é isso que eu ia falar que eu vi aqui quatro prisioneiros de 150 rapaziada olha aqui e mostra o trampo do cabeçote tem que fazer também tem que fazer trampo do prisioneiro porque está bem alto ali né tá usando bastante franjo pelo que vocês viram aqui no no começo do vídeo o cabeçote estava pronto né tal só que eu tive que desmontar ele inteiro para poder estar rebaixando ele aqui olha aqui rapaziada rebaixei ele praticamente uns dois milímetros cada rebaixo aqui vou usar a arruelinha rebaixou lá no fundo também isso para poder não bater no fundo é bem pouco ali viu rick porque eu tirei do parafuso aqui eu fiz o arruela peguei arruela original tornei pode ver que o acabamento aqui é perfeito ela foi torneada no torneamento perfeito tá aí que eu vou falar para você viu eu a gambiarra que eu fiz aqui para poder tornar esse aqui como tornei mesmo ela porque eu não prende né mano então tem que fazer aqui deu certo aqui então ó vocês verem aqui calça certinho ó ó bonito bonitex então enfim então é só fechar o motor agora e o prisioneiro também a diferença vocês verem aqui do prisioneiro prisioneiro é um parafuso do prisioneiro né do original que foi torneado aqui é 30 e aqui tá 20 você torneou aí alguns milímetros 10 milímetros aqui também a diferença fechou então enfim é agora é só a montagem aqui e de último caso aqui é eu vou medir o tipo assim o tanto que tirou na base do comando aqui eu vou aumentar tanto na vareta né a vareta na verdade até ele trouxe também alguma chave que ele já viu alguns cara fazendo e diz que é bom você pegar uma chave de fenda cortar ela faz a ponta bolada e cimenta e usa a chave de fenda e como vareta também é uma boa opção aí para aumentar a vareta vou aumentar o tanto que aumentou do cilindro aqui né tipo assim uns porados aumentou 8 milímetros aumentar oito milímetros mais um milímetro e meio do comando aqui no caso como eu tirei porquê que eu vou fazer isso aí para poder o balancinho pegar exatamente do jeito original que ele pega na válvula entendeu então tipo assim não vai ter nenhuma vai ser uma gambiarra assim garantida né é uma gambiarra bem gambiarrenta rapaziada é aqui ó virabrequim todo balanceado esse virabrequim que ficou mais ou menos aproximadamente aí brisca uns oitenta por cento de balanceamento que não vai ter balançado é isso aí é aquele setenta oitenta por cento é isso aí fazer então pode tá tudo aqui bonitinho volante aliviado é aqui vai usar original por enquanto não vai mexer que não é bom de corrida inclusive eu já já peguei já tá tudo no jeito ali tá tudo no jeito também preparada será que vai vai dar 200 por hora essa moto o rica eu vou falar para cima não não é o foco mas a gente vê que sentir confiança no motor e ver que ele tá rápido dá para a gente fazer um top speed dá sim mas eu vou falar para vocês vou adiantar nem nossos protótipos bololô imagina esses motor aqui também o nosso motor e esse daqui daqui dá 200 por hora agora vai dar né agora vai então quer dizer que não não dava não o o o nego tava com quatro meninos lá nessa moto né ele dá uma passada na pista e pegaram com o radar mano teve uns lá próximo mano eu vou usar a sua moto eu posso voltar embora sua casa tá fazendo aqui ficou bravo irmão tirou o cara é louco mano porque tipo assim como a gente sabe que é nossa moto não dá muita velocidade entendeu é isso aí é no máximo ali uns duzentos cinquenta ou oitenta por quatro horas é só isso né não dá muito rápido as motos né então isso aí é por mais que seja tipo dá uma velocidade considerável a moto tem que ser rápida não pode demorar tipo trezentos anos para poder dar velocidade é isso aí mesmo é cuidado que tá vindo um carro aí atrás de cima para você hein caramba olha lá não virou virou entrou na chácara entrou na chácara então é isso aí rapaziada tem alguma sugestão aqui pode deixar os comentários e é isso aí também não vai mudar o projeto só se for dar algum problema então é isso aí até o próximo vídeo e tchau é nóis galera